A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que garante mais transparência e cria uma nova norma para proteção aos usuários de planos de saúde no Estado. A regra obriga as empresas do setor a informarem antecipadamente os usuários sobre o descredenciamento de redes conveniadas de profissionais ou empresas que prestem serviços como consultas ou exames. A proposta agora depende da sanção do governador para virar lei em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa